Hoje até voltar, quando entardecer, hoje eu vou te amar Digo que você só me ilude, só pra te zoar, deixa eu te mostrar Que a vida pode ser demais, basta de querer se libertar E a outra dizem, claro, faz assim, vem de vaga, sabe que Só de tá aqui, pode ser, não vai acontecer, o que você não queira E se preferir, a gente pode ir, de alguma piscina que eu quiser pra ver Netflix, então me mostra onde quer que eu veja, amo a tua mão E no final, vai dizer, não tem tempo ou coisa assim, que gosta do que quer de mim Oh, quem é feliz não tem tempo, então bora ser feliz Então me pede mais Então me pede mais Então me pede mais Então me Então me Pede mais Hoje até voltar, quando entardecer Hoje eu vou te amar Digo que você só me iludi Só pra te zoar Hoje até voltar, quando entardecer Hoje eu vou te amar Digo que você só me iludi Só pra te zoar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar